E aqui então é o continente E aqui é a Bahia de Biscay No retorno, quando a gente sair da ilha e retornarmos para o continente Continuando o passeio, a gente vai passar pelaquela ponte que está lá no sul Então vocês vão ver o porto de Miami mais perto E a outra ponte que liga as duas cidades Então são cinco travessias que fazem esse trajeto E liga o continente da cidade de Miami até a ilha de Miami Beach A ilha de Miami Beach é uma ilha natural É uma ilha natural de 22 quilômetros de extensão E a gente vai passar por alguns pontos de importância na ilha Vai passar pela Ocean Drive Onde é o que aparece mais nas novelas Onde quando existe algum programa de turismo aqui em Miami Forçosamente mostra-se a Ocean Drive Que é a Avenida Beira Mar Aqui da ilha de Miami Beach Então inicialmente a ilha de Miami Beach Quando ela foi comprada por uns milionários americanos Eles compraram a ilha pensando que pudessem fazer na ilha Fazendas de legumes e verduras E na realidade não foi possível porque o terreno é muito arenoso Então eles acabaram vendo o potencial turístico que existia Porque lembrando que o nosso tipo de clima Que nós temos aqui no sul da Flórida É um clima completamente diferente do restante do país Então por exemplo, o país está debaixo da neve Nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro E a gente aqui tem um clima dias lindíssimos Azuis, sem frio nenhum Então isso faz com que o turismo Então seja a maior fonte de renda aqui Dessa área do sul da Flórida Aqui a gente já está entrando na ilha de Miami Beach Num dos pontos da ilha Aqui essa área, a rua 41 Que a ilha toda é dividida por ruas numeradas E são cortadas por outras ruas menores E aqui a nossa esquerda nós temos o Monte Sinai Que é um hospital importante aqui Um centro de pesquisa de câncer e doenças tropicais E a gente entra nessa área da 41 Que é considerada a segunda maior colônia de judeus Aqui dos Estados Unidos A primeira em Nova York E a segunda nessa área aqui da ilha de Miami Beach A maioria passa seis meses do ano aqui na ilha Por causa do clima, que é bem mais quente que Nova York E o restante então Logo após a Semana Santa Eles todos retornam para Nova York Onde moram E os apartamentos aqui são de temporada Então a população nos meses de inverno aumenta consideravelmente Normalmente a população fixa da ilha de Miami Beach É em torno de 89 mil pessoas que moram aqui na ilha Como eu disse para vocês é uma ilha de 22 quilômetros de extensão Ficamos por aqui Até a próxima E aí E aí E aí